Vamos ver aqui Eu tô querendo fazer combinho de De Lune, ó, de Dragão Marinho Vamos ver se vai funcionar? Não sei Mas nós vamos ver Então o primeiro combinho que nós vamos testar é esse daqui Onde eu vou usar Artemis com Dragão Marinho Vamos ver se vai vingar Heavy Whiffin, se eu não sei se pronuncia desse jeito, nunca joguei O sol do jogar Resident Evil Sec já tá me estressando já Pra jogo de terror Eu já até falo que o próximo jogo meu Vai ser... Como é que fala? Já vai ser... Mais hilário Vai ser um Crash Bandicoot, eu acho E aí, casarim? Seja bem-vindo, casarim E nada, tô eu que acabo Por isso que tá diferente Agora vocês vão ver o combinho de Dragão Marinho com Artemis, né? Vamos ver se vai vingar esse combinho O cara cancelou aqui Mas na rodada 2, a Artemis ela gera 1 de Energia Então eu vou ter as 4 de Energia aqui Mais 1 de Energia aqui pro Mil Não é do Lune, do Lune e do Falmio Quer dizer, às vezes não, né? O cara tá bem dando counter em mim aqui Mas vamos ver o que acontece Que vai a primeira vez que eu tô testando esse time também Ah, esse cara não sei se vai acontecer não, viu? Não sei se isso vai... Assim, se você ver eu jogando Resident Evil Você vai ver eu tomando um susto ou outro Mas, né? Direto assim também não Ó, vamos esconder ele aqui Aqui a gente já bota uns stacks de fogo, né? Ó, já causou bastante dano aí o Aphrodite, ó Bufado Qual que é a estratégia desse time aqui? É utilizar o Lune No Aphrodite Aí o Lune, na verdade, vai ser o potencializador de dano aqui do... Do como é que fala? Do Triângulo Vamos ver como é que vai ser... Agora tem que ver a fila Como é que tá a fila aqui Acho que eu vou ter que banir o... Vamos ver, dá pra bufar O problema é que se eu bufar aqui o... Boboletão Não sei se vai vingar, né? Ó, tem que ver aqui Quem que não tem dente de dragão, né? Ó, dá pra ir no cano dele Tá com flor de equinócio Vamos ver o que é que o nosso amigo vai proteger ali Vamos ver se o Boboletão vai transformar, eu acho, hein? Não, vai transformar? Não vai ficar faltando um... um negócio, será? Enfim, mas nós vamos aqui no dragão marinho Tocamos aqui Vamos forçar a transformação, né? Por que a gente vai forçar a transformação? Porque é sim, né, velho? Vamos eliminar esse Xion aqui, ó Pra parar de curar Isso, vai lá no... No shield do Xion Que acumula quantos de dano pro Triângulo? Zero, né? Ó, e que aí? Ah, foi a Artemis ali que foi eliminada? Beleza, a gente vai continuar ainda na vibe Dá um fogo nela aqui Ó, e o Triângulo meio que não causou dano nenhum, né? Então meio que deu uma flopadinha ali Deu uma flopadinha ali Tá bom ver o que acontece ainda, né? Já ainda, a luta ainda não acabou Agora eu tenho o meu carinha ali invisível Eu posso neutralizar aqui, né? O nosso amigão aqui, ó Não vai jogar Porque ele vai dar um skillzinho aí em mim Ainda vou ter dois turnos aqui no Afrodite, né? Que é o Afromito E vamos nesse cano aqui, né, velho? Ó, vamos aqui já fritar, já Mas felizmente o cano o quê? Tá vivo o cano, né? Nada a ver Pô, 19 mil de dano é 20 mil, né? 20k Ó, o F que fala Acho que não, hein? Eu acho que eu tenho ainda Uma chancezinha Se o Afrodite jogar primeiro Será que o Afrodite vai jogar primeiro? Não, o Afrodite dele joga primeiro Agora é contar com o RNG E vamos ver o que acontece Ele não tem duplo turno Eu tenho cura O RNG não foi favorável dessa vez, né? Mas olha, quase que deu pra vencer Quase que deu pra vencer Não, o Xion de ouro é só ter crítico Na tela tá quente não Tá com as cores normais Quando eu jogo no Bluestacks Quando eu jogo no Bluestacks Que fica Fica com mais brilho, né? Ó, abandonei minha comandante Ah, é, a garrafinha d'água, gente Tava esquecendo a água E aí, Lorenz? Provisório, Lorenz Só esta semana Essa aqui é a famosa casa Que eu fico fim de semana, né? Só que aí como eu tô passando A semana toda aqui Ah, e eu trouxe o PC, né? Mas só pra dois dias Aí eu não fico viajando com o PC, não Ahn... Vamos tentar Que eu tô querendo tentar esse time O cara não tem controle Então a gente vai tentar esse time de novo Deixa eu até colocar Que aquela do Xion Acho que vai pro... Vai pro YouTube O cara tá de chaca, véi Como assim o cara tá de chaca? Como assim o cara tá de chaca, gente? Não, nada a ver, véi Nada, tá dando até preguiça De jogar com esse time agora O cara vai conseguir neutralizar Dois personagens de meio Pro rodado Já com menos dois O Rombado trocou de time, né? Ó, eu acho que falhou No Dragão Marinho, hein? Aqui tá faltando sincronizar o time Mas... É porque eu vou testar o Dragão Marinho Em mais duas compras, né? Ah, deixa eu ver Vou ter que colocar o... O Shaquinha aqui, né, véi? Infelizmente Pô, jogar com o Dragão Marinho Não é fácil Jogar com o Dragão Marinho Não é fácil Vamos ver do que que ele tá aqui Ah, o Milo Tá ok Fukuato Um 5 Felininha, né? Vamos aqui Botar fogo no Milo Ah, deixa eu pensar agora Aqui eu tenho que dar Ataque base Pra usar a explosão de novo, né? Obrigado pela cura Cara, eu... Só eu que prefiro Quimera no Milo Não, Quimera É melhor no Milo Mas qual que é a Zika? Que se você enfrentar Um outro Milo Divino Você fica pra trás, né? Aí O Milo que fica Joga por último A maioria das vezes É ele que morre, né? Ah, é, véi Tem um aumento de custo aqui Da Artemis, né? Nossa, isso aí Não foi calculado Na hora que eu pensei Em montar a comp, né? Um aumento de custo Nossa, cara Você é muito burro Vou colocar aqui no Milo, então Procurou tudo Caramba, hein? O Milo bateu pra caramba, hein? Quer dizer Foi num chaco de virgem Mas eu acho que bateu pra caramba, hein? É que tem muito tempo Que eu não jogo com o Milo, né? O Milo tá bufadão, velho Quando eu jogava com o Milo Ele era o quê? 3, 3, 4, 3? Passei o último passivo Dei pra nível 5 Nem brinquei, né? Ah, ele foi arriscar no Milo Você vai perder a rodada, cara Ah, não, velho O cara perdeu a rodada Pra continuar a atacar Isso aí não existe Isso aí não existe Isso existe sim Se for pra eu jogar Claro que vai existir, né, gente? Olha só Toma aí, ó Toma aí a muita metralhadora Às vezes, né? Alguém perece aí E a gente nem percebe Ah, deixa eu pensar Ah, o cara ali tá neutralizado? Será que O foguinho vai eliminar ele? Acho que eu vou tentar Esperar que o foguinho elimine ele, né? Ó, vamos transformar agora Olha só essa jogada, hein, gente? Apareceu E vai pro triângulo E aí? E aí? Rodada 3 Serviu pra alguma coisa Serviu pra alguma coisa, gente? O combo não funcionou? Não funcionou Mas o importante É que eu acredito que eu vou vencer Não é possível que eu não vou vencer, né, velho? Toma aí, ó Toma aí Muitas roboletinhas Muitas queimaduras Isso tomou Explodiu Ah, nem esperou, hein, cara? Nem esperou Ó, o importante é que eu tive uma vitória Com essa compra horrorosa Que eu estou testando aqui